Na moral, acho que a gente não tem mesmo nada a ver Tentei de tudo, mas não deu pra te entender Não tem sentido conviver com um rival Com você, na moral, na moral Os bons momentos me ajudaram a perceber Eu gosto muito mais de mim do que você Há muito tempo já não somos um casal Na moral, agora eu vou pensar um pouco mais em mim Já decidi ver se é melhor viver assim Então é cada um por si, não leva a mal Na moral, na moral Tenho o direito de voltar a ser feliz Ninguém vai destruir os sonhos que eu fiz Na moral, tchau Lê, 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 lê Na moral, tchau Lê, 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 lê Na moral, tchau